Primeiramente, defina aí pra gente, Jacob, porque muita gente se confunde ao longo da nossa live. A gente vai contar a história, vai ser uma live muito legal, vai falar muita coisa. Muita gente se confunde aí com relação ao que é o cão de guarda. Jacob, defina aí pra gente o que é um cão de guarda, afinal de contas. Muito no imaginário popular, do filme, disso, daquilo. Defina pra gente aí, de forma mais técnica, pra galera entender do que nós vamos tratar hoje. O que seria um cão de guarda, afinal de contas? Então, nós temos os cães utilizados pelas forças policiais, cães de ataque e defesa, né? Então aí a gente acaba, como diz o meu eterno mestre, Marcelo Adriano, a gente acaba fatiando as atividades do cão de guerra, né? E vai dispensando aos cães conforme as suas características. Mas há cães, já muito evidenciados, que são cães com características específicas de cães de ataque e defesa. Por exemplo, o cão tem que ter, e são minúcias, o cão tem que ter um latido imponente. Mas aí, dentro daquilo que eu falei, o cão, você tem que entender pra onde que você quer empregar, porque o cão é um instrumento. Então, aonde você quer empregar aquele cão como instrumento. Então, aí, se você quer... O cão, na verdade, características básicas de cães de ataque e defesa. Ele tem que ter um porte médio-forte, médio-alto, médio-grande. Ele tem que ter um bom latido. Ele tem que ter facilidade de captação, de inteligência e obediência. Ele tem que ter características que intimidem. E tem que ter também um porte físico, não só na questão da intimidação, mas também, por exemplo, um cão de resgate. Não pode ser um cão com um físico muito fragilizado. Ele tem que ser um cão de grande porte, pra ele também fazer essa questão. Aí, nós temos os cães. Os cães de faro. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente fala muito os cães de tela, que é os cães que fazem a guarda das unidades penitenciárias. Aí, nós temos os cães de faro, que tanto servem pra resgate, como pra explosivo, como pra detecção de droga, de suspeitos, de busca de suspeitos. Então, as características iniciais são essas. O cão tem que ter uma tendência muito forte à obediência. Desde cedo, ele tem que ser adestrado. E aí, a gente vai colocando a questão do printar o cão. Que o cão, desde pequenininho, ele já vai sendo o canove, o adestrador do cão. Ele já vai adequando o cão pra finalidade que ele quer colocar o cão lá, ao final. Então, ele já coloca o cão desde filhotinho. E aí, estamos aí falando em três, quatro meses. Ele já vai printando o cão. Coloca o cão dentro da viatura. O cão com barulho, com barulho de explosivo, com barulho de panela caindo. Pra ir numa graduação, pra que o cão depois não tenha medo de tiro. Pra que o cão depois seja usado em estádio de futebol. Pra que depois o cão seja implementado em CDC, contenção de estúrbios civis. E por aí afora. Mas as características são essas. E quando a gente coloca, assim, é muito delicado nominar, assim, uma raça específica. Mas os doutrinadores têm, assim, elencam cinco ou seis raças. Isso não exclui nenhuma outra, evidentemente. E também não quero dizer que o cão de menor porte não se preste a determinado serviço. Claro que não. Exatamente, exatamente. Mas os cães são, então, na escala deles, é o pastor alemão. A gente vai falar sobre os cães específicos. Tá, ok. Então, pra gente poder organizar as ideias, então, o que seria o cão de guarda, né? O que nós entendemos aqui, principalmente voltado para a segurança. Primeiro, a gente entendeu que o cão, ele tem características específicas. E que você pode, então, direcionar para diversas finalidades, né? Então, o cachorro, ele pode ser utilizado para diversas finalidades. Uma grande ferramenta. Cada finalidade, cada gama de treinamento, ele precisa de características específicas. E são essas características que a gente vai buscar para entender. Primeiro, como funciona isso? Quais seriam as raças ideais, principalmente voltados para a defesa, para a proteção? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho